E aí galera, firmeza mano? Vocês pediu motovlog, tá aí o motovlog, só não vou empinar, viu? Vocês ficou pedindo pra empinar, mas eu não tô... Faz tempo que eu não empino, né? Então eu não tô acostumado ainda. Se eu pegar umas duas semanas pra treinar, eu volto ao normal, o jeito que eu era antes. Mas eu tô tranquilo e calmo de ficar empinando, véi. É, me pediram que eu vou dar um corte de giro aí pra vocês, né mano? Vou dar um corte de giro aqui. Deixa só a moto passar aqui, ó. Toma aí, meu irmão. É giro que vocês querem, mano? Então toma, ó. Tá louco, mano. É, deixa eu falar uma bagulha pra vocês, mano. Eu tô indo ali na casa do parceiro meu, do Vitinho, né? Hoje é aniversário dele. É, terceiro round do aniversário, no caso, né? Que a gente começou a comemorar, acho que foi na quarta-feira. Quarta-feira a gente comeu peixinho. Aí, sexta que foi ontem. Sexta não, né? Sábado. Não, sexta. Ixi, agora eu tô moscando, hein, galera. Pera aí, deixa eu lembrar, mano. Na sexta a gente fez alguma coisa e agora eu não tô lembrado, véi. Vamos ver, quarta-feira foi peixinho. Na sexta a gente foi comer pizza, né? Comemorar o aniversário dele e comer pizza. Ontem, de ontem pra hoje, a gente fez um... Meio que uma festinha na casa dele, né? Com bebidas e tals. E hoje a gente vai fazer um churrasquinho só entre os amigos, tá ligado? Só pra trocar ideia e jogar a conversa fora. Aí eu vou filmar pra vocês, né, mano? Tô com a câmera aqui atrás, câmera aqui no capacete também. Pra ficar tranquilo e calmo. A moto nem sobe mais, aí, ó. Isso aí é louco, nem sobe mais. Desacostumado é foda, parça. Tem que pegar o costume logo pra ela subir. Aí você vai ver, já chamando agora daquele jeito, véi. E aí, galera, deixa eu falar mais um bagulho também, mano. Se você ficar perguntando cadê o Monza, o Monza tá lá em casa, véi. É, eu não tô saindo com ele porque o combustível tá um pouquinho caro, tá ligado? E também que eu tô mexendo no Civic, né, mano? Então eu não posso gastar dinheiro com o Monza por enquanto. É um dos dois. Eu é o Monza ou o Civic. Eu fiz o que eu tinha que fazer no Monza por enquanto. Aí eu passei pro Civic, tá ligado? Na hora que eu terminar o Civic, tudo certinho, eu vou atrás de comprar uma XT pra mim. Aí depois que eu comprar a XT, aí eu volto a mexer no Monza. Aí eu vou fazer projeto 0,0, né? Vou zerar ele e negativar as rodas traseiras pra subir um pouquinho do chão, tá ligado? Pra ficar girando com ele parado. Aí depois já era. Aí o Monza não precisa mais fazer nada. É só mandar trocar o motor. Eu não sei ainda se eu troco o motor por um motor de aster injetado. Ou se eu faço o motor original dele mesmo, né? Tô pensando ainda. Mas aos poucos a gente vai aí conquistando essas paradas aí. Vai deixando o Monzão um filézinho pra vocês, beleza? Mas do mesmo jeito, de qualquer jeito assim, eu vou continuar indo com ele nos eventos, né, mano? Vai ter um evento dia 27 da Lua e Style agora. Lá no estádio de Santa Cruz, né, mano? Aqui em Ribeirão. 27 de maio. E aí eu acho que eu vou com o Civic dia 27. Aí no próximo evento eu vou com o Monza. E vou ficar assim, né? Intercalando. Um dia com o Civic, um dia com o Monza. Um dia com o Civic, um dia com o Monza. E assim vai indo, né? Você é louco. Vixe, eu desci uma rua nada a ver aqui, velho. Ô, filho, dá certo, caralho. Deixa eu ver. Ó a braba. Berra pra caralho, tizão. Você é louco. Eu deveria estar com o capacete no dia que eu fui no encontro, velho. Tinha um cara lá que estava com uma estrada com motorzão, tá ligado? Uma estrada, motorzão. Pra quem me acompanha no Instagram, tá ligado qual moto que é. Que eu postei lá. Se eu estivesse com o capacete, mano, eu já ia filmar o rolê com aquela moto, mano. Você tá louco. Aí estamos chegando aqui na casa do Vitinho, né? Esperar ele aqui, mano. Como se assustar um cachorrinho, velho. Ó, Billy, vem. Não dá. Já tá tremendo, mano. Ele não vai vir, não, parça. O que porra é essa? Coitado. Ah, nem assustou, filho. Agora tá em choque, ó. Ele não tá enxergando? O que porra é essa? Mano, tá em choque. É, Billy. Mordi-la. Olha, tá aí. Ô, Vitinho, fala um bagulho aí, mano. Você dá pra um bom churrasqueiro, né? Ó, pra um bom churrasqueiro eu não dou não, mas quase. Tá quase, aí, ó. Linguiça aí naquele naipe, né? Carne ali no fogo. Daquele jeito, filho, ó. Abre ali, abre, 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 abre. Aonde? Aqui é bagulho de ceva? Ó, tem uma ceva aqui, você tá ligado, né? Furou. Furou o bagulho? Saca só, pessoal, olha isso aqui. Cheio dos bagulho, mano. Isso aí é louco. Dá pra dar uma curtida, né, mano? Refrigerante tranquilo. Ali no fundo, galera, tem uma mobila ali, ó. Aquela mobila ali, logo, logo a gente faz um videozinho dando uns graus com ela. Só que não. Dá pra fazer uns graus? Nós fazia. Eu, sim. Nós fazia. Nossa, que ia mexer um papo, velho. É, tem que sair empinando, né, velho? Meteu louco. Aí, galera, é o seguinte, mano. Tamo aqui na pista com o Tico novamente. Parceiro lá da Lagarto de Suspensões. E ele que tá manjando no carro lá, tá ligado? Fazendo silicone baixo. Tamo no Fordzão K. Que logo ou menos vai viajar, né? Se Deus quiser. Galera, o que eu vim fazer aqui no centro, velho? É, no centro não. Fora do centro. É. No outro lado do mundo aqui de Ribeirão Preto. O que eu vim fazer aqui, cara? Vim comprar essas conexões aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai perguntar, ó, Chapax, pra que esses bagulho aí? Pra que essas conexões? Lembra daquele vídeo que eu fiz? Comprando a mangueira, lembra? Então, a gente precisou dessas conexões pra poder enroscar na mangueira. E da mangueira enroscar no bloco. Que tá aqui, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, não sei se vai dar pra ver, mas tá aqui. Deixa eu lembrar aqui pra trás, aí. Tá vendo? Esse aqui é o bloco, ó. Aí, essas conexões vão enroscar na mangueira. Aí, depois vão enroscar no bloco. E vão enroscar nas bolsas que eu comprei, tá ligado? Então, é por isso que a gente tem que comprar essa paradinha aqui, beleza? Logo, logo, o carro fica pronto. Vou filmar pra vocês. Quando eu chegar lá na oficina, eu vou filmar lá o jeito que ele tá lá. O que que tá fazendo, demorou? E nós já volto. Demorou? Então, não saia do vídeo, mano. Deixa aquele like fortalecer. Que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então é nóis, família. Vamos que vamos, parça. Ó, e deixa uma sugestão aí embaixo pra fazer as coisas no carro, viu? Tipo, som... Eu quero colocar um alto falando só no porta-mala. Então, deixa uma marca de som aí nos comentários, tá ligado? É... Alguns detalhes que vocês acham legais, deixa aí nos comentários que eu vou estar analisando. E se eu gostar, eu coloco no carro, beleza? Então é nóis, família. Tamo junto. E aí, galera. A firmeza, mano? Eu nem gravei lá ainda, tá ligado? Mas eu vou divulgar aqui o evento da Loistar pra vocês, fechou? Vamos finalizar esse vídeo aqui mesmo, beleza? Só que eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim, ó. O tamanzinho da caixa. Essa daqui é o cilindro pro meu carro. O cilindro que eu tenho no meu carro, ele é de ferro. Então o que acontece? Conforme vai passando o tempo, quando vai entrando o ar e saindo o ar, vai gerando água. E com essa água, vai criando ferrugem dentro do cilindro. Aí fica ruim que comece a sujar tudo o bloco e as bolsas, demorou? Então, eu comprei um cilindro de alumínio. Vou mostrar pra vocês já, já. Galera, é o seguinte, mano. Vou divulgar aqui de novo, ó. Dia 27 de maio vai ter o evento da Loistar, aqui de Ribeirão Preto. Vai ser aqui no Estado de Santa Cruz, demorou? Eu não sei se tem que comprar o ingresso, só levar... Acho que só tem que levar 2kg de alimento ou 1kg de alimento. Eu não lembro muito bem. O que eu vou fazer, galera? Nesse momento vai aparecer aqui pra vocês o banner da Loistar. Ele vai ter tudo informado ali pra vocês poderem ver certinho se vai dar pra vocês virem ou não. Lembrando que o evento aqui é em Ribeirão Preto, São Paulo, beleza? Então, conto com vocês. Eu vou estar presente. Vamos tirar umas fotinhas da hora lá, demorou? E é nóis, formida? Vamos agora dar uma olhadinha aqui no cilindro pra vocês verem como que é o cilindro de alumínio. Ele é crumadão, bonitão, tem uns detalhes da hora. Vamos abrir aqui, ó. Peguei o estiletom-chave, né, mano? E vamos abrir. Eu não vou filmar abrindo porque demora um pouquinho, né? Então eu vou abrir sozinho mesmo e eu já volto o vídeo com vocês, beleza? Não saia daí, mano. Aí, galera, acabei de abrir aqui o pacote, né? Acabei de abrir o cilindro, pô. Comecei a cortar o cilindro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Tá um pouquinho cheio de dedo porque eu acabei de enrelar a mão. Mas olha o jeito que esse cilindro é, velho. Ele vai evitar de criar enferrugem, né? Porque ele é de alumínio. Escuta o barulho, ó. Tá ligado? Ele é de alumínio. E vai ficar muito bonito no esquema que eu vou fazer no porta-mala. Dá um grau pra vocês verem, ó. Ele tem essa, ó. Um, dois, três. Essas quatro entradas. Demorou, mano? Vai vendo, ó. Isso daqui sai. Só que tá bem apertado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ele sai, demorou. Isso daqui, ó. Você pode ver que tem um furo aqui. Isso aqui serve, galera. Pra poder fazer hardline, tá ligado? Pra deixar uns baguinho bacana. Sobe uns canes de cobre aqui assim, ó. E faz um estilo diferenciado. Eu, no caso, não vou querer fazer isso, né? Então vou deixar isso daqui fechado mesmo. Demorou? Aqui ele tem uma entradinha, né? Tem uma saída aqui, ó. De mangueira. Aqui, creio eu, que essa entrada aqui é pra colocar o compressor, mano. Eu acho. Compressor ou pressostato. Não sei. E tem uma outra entradinha aqui, né, mano? Que dá pra você tirar aqui, ó. Você tira esse baguinho grandão. Ele fica uma entrada gigante. Deve estar de ponta cabeça agora, né? Agora fica certinho. Ele fica essa entrada gigante, né, mano? Ou então você pode tirar só esse biquinho aqui. Ficou certinho aqui, né? Deixar enroscando. Tá meio que com alguma sujeirinha aqui, as roscas, né? Mas daí é de menos. Ele consegue fazer a limpeza e deixar no esquema. Beleza, galera? Chapaxi, quanto você pagou nesse cilindro, mano? Cara, eu... Como eu comprei no cartão... Nossa, tá difícil enroscar aqui, velho. Pera aí. Aí, enrosquei. Como eu comprei no cartão, então ficou R$501,00. Tá ligado? Ficou um pouquinho caro. Ficou um pouquinho salgado. Se fosse comprar à vista, ficaria R$380,00. Mas como eu não tinha dinheiro à vista, Então eu comprei no cartão parcelado. Eu comprei isso aqui pra quê? Só pra deixar de enfeite? Não. Como eu falei pra vocês. Pra poder evitar de criar... Criar enferrugem, né? E acabar estragando todo o meu sistema de suspensão a ar. Então eu comprei isso aqui pra evitar esse problema. Beleza, galera? Então tá aqui, mano. Suspensão chave do bagulho, né? Cilindrão brabo. Logo, logo o Silvicão tá de volta aí pra vocês verem como vai ficar louco, mano. Vai ficar monstro. E muita gente pergunta do Monza. Eu já falei no outro vídeo. Mas eu vou falar nisso aqui também, galera. O Monza tá parado porque ainda vou mexer nele. Eu vou terminar de fazer o Silvic, né? Porque o Silvic eu utilizo pra poder viajar, pra poder andar na cidade e tal. Então eu vou terminar de fazer o Silvic pra isso. Como eu vou viajar em maio, então eu tenho que estar com o carro prontinho, beleza? O Monza, galera. Eu vou comprar a minha moto primeiro. Depois que eu comprar a moto, eu vou estar mexendo no Monza. Deixando o Monza filiezão. Demorou, mano? Logo, logo, galera. Só ter paciência que vocês vão ver. O bagulho vai ficar chave, chave, chave. Mas pra isso acontecer, eu preciso da ajuda de vocês, mano. Compartilhando esse vídeo aqui. Dando um like. Pedindo pros seus amigos se inscreverem no canal. E isso vai estar me fortalecendo pra poder realizar todo esse tipo de sonho que eu tive. Que eu tenho, no caso, né? De fazer aqui na minha vida, beleza? Então eu conto com vocês pra gente fortalecer. E galera, se inscreve no meu canal. E me segue no Instagram. Link aqui na descrição do meu Instagram. Ou então vai lá no meu... No Instagram, né? Vai lá no seu Instagram, no caso. Vai lá em procurar amigos. Coloca lá. Arroba.oficial.chapaques. Aí você vai estar me encontrando lá. Me segue lá que eu sempre posto algumas fotos da hora. Vou até postar a foto desse cilindro lá no Instagram, beleza? Tamo junto então, galera. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like. E valeu por compartilhar. Vincenor. Eu sou vincenor. Pra chegar aqui. Só Deus sabe o que passei.